A quarta rodada, primeira arrancada do Botafogo com o Bruno Nazário, abriu o caminho para Pedro Raul, domina na entrada da área, bate para testar Diego Alves! Olha a arrancada do Nazário para o Pedro Raul e o Pedro Raul, mandando ver para o gol, Diego Alves, primeira defesa dele no jogo. Dentro da pequena área, como é pequenino e rápido né, não deu para ele, Henrique, Bruno Henrique dominou, bateu no quinto, a bola passa e vai para fora! E tem desvio, o Bruno Henrique fica se lamentando, lançamento espetacular agora do Arrascaeta para a velocidade dele, Bruno Henrique! Quase 16 minutos, bola viajando lá para dentro da área, Pedro de cabeça, Gerson insiste, Cavalieri! Vamos ver essa batida aí, cobrança é curta, recebeu Gerson, arrumou para Everton Ribeiro, acha o Isla, Isla para Everton Ribeiro, são quase 45, vem cruzamento fechado, Foster para trás, Cavalieri atento! Botafogo se complica, Gerson, segurou, Everton Ribeiro, gol! Olha ele aí! Everton Ribeiro para o Flamengo! Que bobagem do Marcinho, hein? Arão, já esticando uma bola para Bruno Henrique, domina, bate! Assustando o Diego Cavalieri! O jogo vai ganhando espaço, Botafogo com a necessidade de atacar, com a necessidade de empatar o jogo. Lá vem Salomão Calu, perseguido pelo Rodrigo Caio, ele rolou para Pedro Raul, divide com o Felipe Luiz! Luiz, leva as mãos ao rosto, não acredita ali o Pedro Raul, porque ele estava se antecipando, repara, ó! Mas o Felipe Luiz, na pequena área! Falta do Vitor Luiz, E a expulsão do lateral alvinegro do estádio Nilton Santos! Bola na frente, opa! Tá marcada a falta e a expulsão do Gustavo Henrique! Expulsão do Gustavo Henrique! Calu com as mãos na cintura, Ronda tomou distância, vamos ver! Momento de expectativa no Nilton Santos, bateu Calu, Diego Alves espalma! A sobra de bola de Marcelo Benevenuto, vai apertar o Botafogo, 10 contra 10, Benevenuto ergueu, Willian, o rebate para o lado! Olha a pancada do Calu, abriu o Babi aí, claro, né? Ficou o Diego Alves contra a bola do Calu, grande! Ficou o Diego Alves contra a bola do Calu.